E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, eu já vim trazer uma notícia muito bacana pra vocês. Eu tive a honra de ser convidado aí pelo canal Faze 2 a participar de um podcast falando da nova atualização do Modern Combat 5. E contará com a presença de nada mais nada menos que CPT América, Killer, Fantasma Gameplay e o Rodrigo da Game Loft. Isso mesmo, representante oficial da Game Loft aí no Brasil, todo mundo conhece o Rodrigo. Super humildade, super gente boa. Eu agradeço muito o convite do Fosk também, que é muito humilde e sempre me recepciona muito bem no canal Faze 2, cujo qual é um canal que eu tenho grande consideração e carinho por todos os integrantes. A gravação será numa quinta-feira, a gente tá articulando essa ideia. Eu não vou dar muitos detalhes pra não estragar o clima de suspense pra vocês, né? Mas assim, essa galera toda vai estar reunida pra gente discutir aí umas ideias, dúvidas e tudo mais sobre a nova atualização do Modern Combat 5. Então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários quais as principais dúvidas de vocês. Porque eu vou estar analisando, vou estar colocando junto com as minhas dúvidas ali e vou estar tentando formular algumas coisas na hora. Lembrando que as perguntas não vão ser direcionadas somente para o Rodrigo, vai ter perguntas pra mim, pro CPT, pro Fosk, pro Killer, pro Fantasma. Vai ser um bagulho muito louco. E aí de fundo eu coloquei um ice cream que eu fiz com o pessoal do chat global. Muito obrigado aí por quem me reconheceu e jogou de forma limpa. Foi uma partida bacana, né? E eu vou estar fazendo isso sempre. Então fiquem atentos ao chat global. O pessoal que já me conhece, já tem eu como amigo, já sabe qual que é o meu nick oficial. Então não confundam com nenhum fake que possa supostamente surgir aí com o meu nome, né? Mas então eu vou estar deixando essa partida rolar e eu convido a vocês a se inscrever no canal de todos os integrantes desse podcast. Claro, menos o Rodrigo, que ele ainda não tem um canal oficial da Game Loft. Mas eu convido vocês a se inscrever em todos os demais. O canal fase 2, o Killer GP, Fantasma Gameplay e CPT América. Tamo junto, família. E assim, deixa o like pra eu saber que você vai participar aí, vai estar assistindo o podcast que sairá no canal fase 2. E como eu saberei que você vai estar lá comparecendo. Mano, lasca o like aí. Contagem de like. E se você não é inscrito, já se inscreva no meu canal. Deixa aí também o sininho ativado pra receber todos os meus vídeos. E tamo junto sempre, família. Valeu, falou, fui. E não pode faltar o que? O Piu. O Piu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.